Eu sou recicladora. Recicladora, como é o seu nome? Meu nome é Antônia, conhecida por Guerreira. Moro no bairro de Santa Madalena. Tira a máscara um pouquinho para ver a senhora, dona Antônia. Recicladora, quer dizer, moro no Santa Madalena, né? Moro na Santa Madalena, ali depois da Passarela. Meu Deus do céu! E como é que é o trabalho como recicladora, dona Antônia? O meu trabalho de recicladora é assim, a gente acorda umas quatro e meia da manhã, sai cinco. Recolhe pete, papelão, plástico, ferro, latinha, alumínio. E é disso aqui que eu sustento meus filhos. Quantos filhos a senhora tem? Eu sou mãe de nove e comigo moram cinco. Nove filhos? É. Casada a senhora? Solteira. Solteira? E o marido? É viúva. Pô, faleceu. Viúva sou eu. Viúva a senhora? É. E aí, como é que quer ser mulher nesse tempo de luta? A senhora como guerreira, como a senhora diz? Como é o apelido da senhora? Guerreira. Guerreira. Como a senhora diz, guerreira. Tempo de luta, de guerra. Como é que é isso para ser mulher para a senhora? Olha, nós que somos mulheres, cada dia a dia é assim. O nosso dia, né? É de casa, filho, os netos, trabalho, né? E no mesmo tempo traz um pouco de alegria, de amor, carinho. Levanta o espectro, né? O ânimo das pessoas, né? Gosta de cantar também. Cantar? É. Canta aí. Canta aí. Vai lá. Pode cantar. Você me ajudou, eu também vou te ajudar. Você me abraçou, eu também vou te abraçar. Eu tenho fé, meu senhor, eu tenho fé. Que um dia nesta vida, que tudo vai mudar. Eu não pensava que um dia fosse assim. Mas essa luta é tão grande até o fim. Mas a esperança e a fé está em mim. E que um dia eu posso conquistar. Eu tenho fé, meu senhor, eu tenho fé. E que um dia minha vida vai mudar. Para olhar para outras pessoas. E que um dia eu posso ajudar. Que lindo. E está aí, né? Linda a música essa, hein? E canta direitinho a senhora. Tem um tom musical muito bom, viu? Obrigada. Que Deus abençoe. Amém. Nós todos. Você mora aqui? Qual o nome lá na rua, lá de Santa Madalena? Bairro Santa Madalena. Moro num cantinho que não é meu. Moro de aluguel, né? E sempre está aí. Sou muito querida, abraçada. Recebida com carinho, com amor, com a população de Santo Antônio. O pessoal da Maria Preta dos condomínios já são minha família, né? Primeiramente, papai do céu. E segundo lugar, as pessoas que sempre me ajudam da maneira como podem, né? E chega tempo de festa. Eu, meus filhos, ganham as coisinhas, alimento, roupa. E tá aí, filho. Eu tenho um benefício do meu esposo, mas mesmo assim não dá. Dá que eu pago aluguel. O esposo já morreu, foi? É, filho, já morreu. Eu tenho meu filho de dezesseis anos de idade e tem ele que se foi. Pega o carrinho da senhora, né? Esse carrinho é que eu trabalho. Meu filho, Deus abençoe, filho. Você vai trabalhar? Sim. E aí, eu sou um dos meus amigos também, né? Pega o carrinho da senhora ali, vai lá. Vamos lá. Quer dizer que puxa esse carrinho aqui, né? É. Puxa esse carrinho aí todo dia, né? Todos os dias, é. Cadê? E esse papelão vai pra onde agora? Aqui vai lá pra... Espera aí. Pera aí. Vai pra onde o papelão? Esse papelão aqui vai lá pra Rua do Gás. Rua do Gás. Aí a senhora vai levando aqui pra Rua do Gás esse papelão aqui. Aqui a gente tá indo pra Maria Preta pra acabar de recolher. De recolher os que estão lá. Aí daqui a pouco eu retorno pra casa. É. E os filhos vão pro colégio, né? Vai pro colégio. Vai pro colégio. E a senhora tem que levar esse carrinho aí, é pesado esse carrinho, não? É um pouco pesado. Mas eu digo a vocês. Vai ser seu filho ajuda aí, né? Aqui é meu filho que me ajuda. Aqui eu não tenho muita firmeza muito na mão. É. E aí, ele me ajuda. Eu boto cada carga que nem todas as mulheres e nem todos os homens botam. Homem trabalha, mulher também. Mas igual a mim, que a carga que eu boto... Já fui atropelada com o carro. Esse carrinho aqui mesmo. Já atingiu a minha mão, né? Já tem um problema nessa mão e nessa perna. E agora eu não tenho muita firmeza. Mas o meu sonho, eu digo a vocês. Não perca a fé e não perca a esperança, gente. Hoje é o nosso grande dia. Hoje é o dia das mulheres. Nós somos grandes guerreiras. Os guerreiros, os homens, também os trabalhadores. É, mas hoje é um dia especial. Todo dia é o dia das mulheres. Mas hoje é um dia da benção de Deus. É um dia maravilhoso. E eu digo a vocês. Eu trabalho de domingo a domingo. Acordo 5 horas da manhã. 4 horas, 4 e meia. Estou saindo de casa. Hoje mesmo acordei 4 horas para cuidar dos filhos. Os três menores vão para o colégio pela manhã. Trabalha com honestidade, a senhora. Com honestidade. Filho, a gente que trabalha com dignidade, com honestidade. Cabeça erguida. Viu? A gente vai vencer. Nós vamos vencer. Amém. Porque eu peço ajuda. Sabe por que eu peço ajuda? Por quê? Para não estar fazendo coisas erradas. Não estar sofrendo, morrendo. E as pessoas tem que aprender a respeitar nós catadores, nós recicladores. Que nós estamos limpando a população de Santo Antônio, os bairros de vocês. A gente precisa de amor, de atenção, de apoio. Entendeu? E digo a vocês pessoal, eu preciso de um carro de reciclagem só para mim. Porque esse daqui não é meu. Às vezes eu gasto do que eu não tenho para consertar. Entra nesse aqui, esse carro aqui só de pneu. Eu já gastei 700, 700 nesse carro. Só dos trocados. Será que você quer tirar quanto por dia mais ou menos? Filho, tem vezes que a gente tira assim, 30, 40, 60, 70. Vai ter que pegar um sol quente e uma luta terrível. É, chuva. Chuva, né? É, frio, sol quente. A gente chega em casa cansado. Tem vezes que bate aquele cansaço. A minha filha é que me socorre. Me leva para o banheiro para eu tomar banho. Que é o cansaço que é demais. E aí dia de sábado. E quer ver coisa é tempo de festa. É aquela correria. Tem vezes que a gente dá mais de uns 20, 30 viagens. E agora que tem muitos catadores, aí pronto. A gente tem que ver o nosso lado que dê para a gente pegar o material. E tempo de festa, talvez a gente ganhe um pouco a mais. Tem vezes que a gente faz um pouco assim, 60, 150. É disso aí. E disso aí não passa. Vai levando seu carrinho cantando aí para o pessoal ver a senhora. Obrigado. Deus abençoe a senhora. Que Deus abençoe vocês. E que Deus ilumine. Amém. Nós todos. E eu estou aqui também para fazer uma reclamação sobre a passarela. A passarela está em tempo de desabar. E a gente corre risco. Ainda mais agora o nosso filho estudando. Então eu peço aí o prefeito aí que ele olhe esse lado da gente aí. Entendeu? As pedras, a coisa está solta. E a gente está vendo a hora de um livre-guarde de uma pedra descer aí. E a gente perdeu um filho da gente. Mas Deus é Pai. Deus é grande. Viu? Puxa o seu carrinho. Vai lá. Que Deus abençoe. Espírito Santo do Senhor que se ilumine filho. Um forte abraço. E aí o Feliz Dia das Mulheres. Aí mulheres. Nossa grande guerreira. E os meus amigos recicladores. E que Deus abençoe. Que multiplique a cada dia mais. Amém. 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 Amém.